Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E hoje teremos, amanhã vai ter o eclipse pessoal, o eclipse lunar parcial do dia 16 de setembro de 2019 Então se você está assistindo esse vídeo, vai ser muito semelhante a um outro vídeo que a gente postou aqui algumas semanas atrás Mas esse vídeo é para lembrar a você que amanhã vai ter o eclipse, então é para lembrar, dar dicas, tutoriais, o que é E tudo isso para amanhã, então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho Se você ainda não clicou, porque o Youtube não está notificando, então clique no sininho e bora para o vídeo Somário, nesse vídeo, eu botei tudo o que vai ter nesse vídeo, para você já saber, é interessante Somário, vamos falar sobre visibilidade, horário do eclipse, na sua cidade vai ser que horário O que é o eclipse total da lua, o que é o eclipse parcial, por que a lua fica vermelha Me falaram que a lua pode ficar de outra cor, é verdade? Como observar, como tirar fotos do eclipse lunar e vídeos Se você ainda não conhece o meu livro, qual telescópio comprar, eu indico muito para você esse livro Vai estar na descrição do vídeo, o site da editora e o site da Amazon Visibilidade Pessoal, será que será visível em todo o Brasil? Vai ser sim, mas não vai ter totalidade como essa fotinha aqui que a gente vê Vai ser parcial e penubral Daqui a pouco a gente vai ver qual é a diferença do parcial e do penubral Mas isso depende do seu estado e sua cidade Horário do eclipse Todas as capitais de todos os estados vai ter o eclipse parcial Mas para saber o horário da sua cidade Eu não tenho como dizer todas as cidades do Brasil São mais de 5 mil cidades no Brasil Então eu vou ensinar para você como simular no Stellarium Que no computador é gratuito Ou em outros aplicativos de celular O Stellarium no celular é pago Mas tem outros É só você simular no Stellarium Você vai para o dia amanhã Deixa eu ver qual é a data Bota 16 do sete Vai para o 16 do sete Clica na lua Bota acompanhar lua Ou com algum botãozinho que é de acompanhar Ele vai acompanhar a lua Você vai vendo, vendo, vendo Quando a lua começar a ficar vermelha É porque é mais ou menos aquele horário Na Bahia É 17 horas e 24 minutos Já aparece com a parcialidade E a parcialidade termina em 20 horas Isso na Bahia Se você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Acre Vai variar Então tem que você simular no Stellarium Ou aplicativos semelhantes Lembrando, pode variar em outras localizações Se você não está no Brasil Eu não vi se dá para ver em outros países Creio que só no Brasil mesmo Não sei, provavelmente países vizinhos Talvez dê para ver Mas eu não pesquisei isso Provavelmente em outro lugar Tem um eclipse total O que é o eclipse da lua É quando, pessoal A terra A lua Entra no cone de sombra Fica assim Sol Terra Lua Quando a lua Está aqui Não é eclipse nenhum Quando entra aqui A lua fica mais fraquinha Fraquinha Isso é o eclipse penumbral A lua está na penumbra Mas, Vitor Como a lua vai ficar vermelha na penumbra Não Não vai ficar avermelhada Só vai ficar mais fraquinha Como eu falei Como se fosse menos brilhante Entre aspas Que reflete a luz do sol Aí, quando entra na umbra Isso sim Na umbra Ela vai ficar avermelhada Mas, no caso deste eclipse Ela não vai entrar todinha, não Só vai entrar um pedaço da lua Deixando um pedaço dela vermelha Então, não vai ficar totalmente vermelha Mas, por que a lua fica vermelha? É porque, pessoal Alguns comprimentos de onda No vermelho Eles conseguem Como se fosse bater na atmosfera da terra E conseguem chegar na lua Então, ele não chega muita luz na lua Do sol Mas, os comprimentos vermelhos Eles atravessam uma certa A região da atmosfera E conseguem chegar na lua Então, ela fica meio avermelhada A parte que está na umbra A penumbra não vai ficar avermelhada Vai ficar só, como eu já falei Um pouquinho mais tênue Tênue e fraquinha Parecendo que está chegando Bem nas luzes nela É um pouquinho difícil De discernir Se está na penumbra Ou está sem eclipse nenhum Porque a diferença Não dá para ver muito grande Essa diferença Mas, quando ela chega na umbra E fica mais avermelhada Aí, dá para perceber muito bem A questão da vermelhidão da lua Lembrando, pessoal Essa luz vermelha que chega na lua É do sol Me falaram que a lua pode ficar de outras cores É verdade? Sim A depender do nível da poluição Na atmosfera da sua cidade Da sua região onde você mora Vai poder ficar várias variações de cores Podendo ficar meio marrom até Vermelho de várias tonalidades Depende da poluição atmosférica Daquele momento da sua cidade Como observar? Pessoal, dá para observar Até com o mesmo binóculo Binóculo, por exemplo De um 10 por 50 Telescópio de 50 milímetros Ou maior Mas serve até Menores do que 50 milímetros Mas, eu indico mais Um telescópio de 50 milímetros Até uns 150 Uns 200 milímetros Lembra A lua cheia Você É complicado observar com o telescópio Mas, no eclipse Isso volta Porque vai estar menos Chegando menos luz na lua Do sol Então, é mais fácil De observar Então, mesmo com telescópios gigantes Dá para observar com qualidade Não sei bem se na parcial Mas, na total A luminosidade Que bate na lua e volta E chega aqui na Terra É bem menor Dando para observar com facilidade O eclipse Como eu falei No mínimo de 50 milímetros Ou maior Ou binóculo de 10 por 50 Ele aproxima 10 vezes Da bateria Da tomada Eu usei As pilhas Usei pilhas aqui Se eu não me engano 8 pilhas E o telescópio fica acompanhando A lua Isso é muito interessante Facilita muito A sua vida Então, se você tem um telescópio Que tem motorização E não precisa estar ligado A tomada Você pode levar o telescópio Para qualquer lugar E apontar para a lua Apontar para as estrelas Primeiro Para alinhar Depois ele ficar acompanhando A lua a noite toda Como tirar fotos Do eclipse lunar Você pode tirar uma foto Com o seu telescópio Utilizando um adaptador Para celular Qualquer celular Mas eu indico mais Para vocês Os telescópios Os celulares Com controle Pro Que eles chamam de profissional Controle de ISO Exposição E várias outras coisas É interessante ter Você pode ir usando Não utilizar telescópio E usar uma filmadora Ou uma câmera super zoom Que dê um zoom gigante Isso é interessante Porque Você não precisa de telescópio Essas câmeras super zoom Aproximam muito Celulares com ajuste Na exposição É o que eu falei Precisa do modo Pro Você não exatamente precisa dele Mas facilita muito A sua vida Adaptador para câmera compacta Se você quer tirar uma foto Com a câmera compacta Você vai precisar De um adaptador Para câmera compacta Para poder tirar foto Da lua Ou DSLR Você tem um telescópio Provavelmente Nem todo telescópio Consegue foco Com DSLR E nem toda DSLR Vai tirar foto Da lua completa Então você talvez Precisa fazer com um telescópio Um mosaico Mas Uma DSLR normal Sem telescópio Dependendo da lente dela Você consegue Ficar livre De telescópios E só com a lente E a DSLR Tirar uma foto Fantástica Da lua Vídeos Eu já registrei Vários eclipses Foram mais de dois Mas aqui eu coloquei Dois eclipses Que eu registrei Um foi em 15 de 4 de 2014 Eu utilizei um telescópio De 70mm E uma câmera super Uma câmera Compacta Sony WX100 E outro em 27 de 9 de 2015 Eu utilizei um Skywatcher De 150mm Go to Start Discovery Mais a WX100 É show de bola Mas lembrando Você até mesmo Com o celular Consegue tirar Muitas fotos Razoáveis Ou até excelentes Do Eclipse É isso pessoal Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações E se você ainda Não conhece meu livro Qual telescópio comprar Eu vou deixar Na descrição do vídeo O site da editora E o site da Amazon E é isso pessoal Não perca Amanhã Eclipse Parcial Da Lua Não perca Tira as fotos Eu já falei Várias dicas Aqui para vocês Como tirar essas fotos Da Lua É bacana demais A imagem Vai ficar show de bola E se você não tem como Fotografar A imagem Observe Mesmo se não tiver Vé telescópio Observe esse evento Vai ser show de bola Valeu pessoal Tchau